Hoje essa mostra Fazer virar aqui a câmera, mostrar um pouquinho do que é A barraca do Moacir aqui em Língua e do Nosso Domingo abençoado Nós estamos hoje aqui trazendo imagem da Barragem das Pedrinhas Ontem passou um bom período da tarde e início da noite com chuvas aqui no Limoeiro E as informações é que essas chuvas se estenderam por várias cidades aqui do Val do Jaguarilho E o resultado de todas essas chuvas a gente está acompanhando aqui a Barragem das Pedrinhas Já passando água por cima Resultado muito importante é que a Barragem das Pedrinhas amanheceu assim sangrando Passando água por cima da parede Coisa boa é ver o resultado das águas assim passando por cima Muita vegetação nas águas quando ela enche né A barragem está cheia assim Essa vegetação vem descendo ali do rio Logo logo fica limpinha para todo mundo vir para cá tomar banho Essas águas também são liberadas pela Açú de Castanhão Que fornece água né, que libera águas para manter esse rio né O rio Jaguarilho com águas até a cidade de Aracati Até porque essas águas elas são de grande utilidade para várias cidades aqui do Val do Jaguarilho No caso aqui no meio do norte é daqui da Barragem das Pedrinhas desse braço do rio Jaguarilho Que é bombeada as águas para as residências né da nossa cidade E como vários municípios também utilizam essas mesmas águas Para abastecer as casas de várias cidades até a cidade de Aracati Esse rio passa aqui ao lado da Chapada do Apu Alegria que nós estamos trazendo essas imagens para o domingo dia 24 de abril Domingo abençoado Já se aproxima do quinto mês de inverno aqui em Limeiro do Norte No sul do Jaguarilho O estado do Ceará nesses quatro meses já se aproximando do quinto mês No mês de maio tem chovido muito em todas as regiões E está sendo muito bom para os reservatórios do nosso estado O sul do Castanhão já está se aproximando aos 19% Muito bom resultado até agora Um acúmulo muito bom para o ano 2022 E ainda temos aí o mês de maio Para que chova e acumule mais água Dos reservatórios Santo do Sul do Castanhão Como Doróis, o Banabuiu São reservatórios que estão recebendo muita água Devido às chuvas caídas no estado do Ceará Olha que visão bacana Nesse lado aqui a gente mostrando aqui a queda das águas Muito bonito Hoje amanheceu a nossa barra das pedrinhas Quando ela está assim Passando água por cima da parede Fica essa imagem muito bacana As pedrinhas curtindo o domingo Tomar um banho aqui nas águas doces do Rio de Aguari